A Cotrisul, que é uma cooperativa, uma empresa de capital cooperativo, cooperativa Tretícula Caçapavana Limitada, esta semana engalana-se para comemorar o centésimo, oitagésimo terceiro aniversário da nossa cidade. Agora, atuamos em vários municípios fora daqui. Todavia, jamais esquecemos que aqui é o nosso pago. Somos uma empresa genuinamente caçapavada. Parabéns, Caçapava!